Três Vidas, o caso real dos separados ao nascer por experimento. Protagonizada por Mike Perroni, Três Vidas, Tríada, se tornou um dos sucessos latinos da Netflix em 2023. O thriller de Letitia Lopes Margali, Desejo Sombrio, narra a história de trigêmeas separadas ao nascer. Baseada em fatos reais, a produção é inspirada em um caso que ficou conhecido nos Estados Unidos na década de 1980 e ganhou evidência no documentário Trident e Caos Strangers. Lançado em 2018, essa produção conta a história dos irmãos separados ao nascer por um experimento social. Na série I, a Zerbebe protagoniza três personagens diferentes, a Leida, Rebecca e Tamara. Tudo começa quando Rebecca, uma perita forense, investiga a morte da empresária a Leida. Uma mulher idêntica a ela. Inquieta, a perita descobre que ela era, na verdade, sua irmã Gímia. As investigações levam ainda a terceira parte dessa história, a dançarina Tamara. Na vida real, tudo começou na década de 60 com o nascimento de Robert Safran, Edward Galand e David Kilman. Ao entrar na faculdade na década de 80, Babi achou estranho que alguns alunos o tratavam com naturalidade. Como se ele já fosse uma pessoa conhecida por lá. Quem já era conhecido, na verdade, era Edi, seu irmão gêmeo que havia estudado por ali há pouco tempo. Um estudante o perguntou se ele era adotado e havia nascido em 12 de julho de 1961. Com a resposta positiva, o rapaz se encarregou de apresentar os irmãos gêmeos que não se conheciam até então. Babi e Edi se tornaram muito amigos e a história passou a ser contada em jornais locais. Foi assim que a terceira parte dessa saga se uniu a eles. David percebeu que ele poderia ser o terceiro gêmeo perdido dessa trajetória. A história impactou o país e os trigêmeos passaram a fazer aparições juntos na televisão norte-americana. Segundo o site Infobai, em reportagem de 2021, eles se tornaram quase inseparáveis. O trio passou a viver no mesmo apartamento em Nova York e criou um restaurante chamado Triplets Romanians Teacose no bairro Sul. Edi cometeu o suicídio em 1995 após lutar contra a depressão. Babi e David ainda vivem nos Estados Unidos. Em 1995, o jornal The New Yorker revelou que os trigêmeos não foram separados por questões financeiras ou qualquer outra história. Eles foram usados como objetos de um estudo científico do psicólogo Dr. Peter Neubauer. O pesquisador desejava investigar o quanto influência a genética e as condições socioculturais no desenvolvimento de um indivíduo. Por isso, enviou os trigêmeos para três famílias diferentes por meio da Shield Development Center e da agência de adoção Luiseise, extinta atualmente. Não se sabe se outras pessoas foram impactadas por esse experimento. A equipe de Neubauer fazia visitas frequentes aos três irmãos quando eram crianças com a desculpa de que era uma visita de rotina. Somente Babi e David já tiveram acesso à parte do relatório desenvolvido por Neubauer e sua equipe. O arquivo está sob sigilo da Universidade de Ailesos e tornará público em 2065, ano em que os investigados já estarão falecidos. Protagonizar três vidas, representam não um, mas uma série de desafios para a atriz e cantora mexicana. Além de interpretar três personagens, a estrela teve de gravar sequências de alta voltagem erótica dentro da narrativa. Não são cenas fáceis de se fazer. São cenas difíceis, que devem ser feitas com muito respeito. Muita disciplina, muita clareza para saber o que será visto em cada quadro. Para mim. O desafio nessas cenas é que não sejam simplesmente cenas de sexo, mas que cada cena tenha algo a dizer. Analisa a atriz. Enquanto desfrota do imenso sucesso de três vidas ao redor do mundo, Maito se prepara também para outro ambicioso empreendimento artístico, a volta aos poucos do RBD. Sexteto que se originou na novela mexicana Rebelde, entre 2004 e 2006, e que agora se prepara para voltar à ativa.